Digo ao Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cantico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digo ao Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cantico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus todo poderoso. Digo ao Cordeiro que foi morto, santo, 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 santo. Digo ao Cordeiro que foi morto, santo, 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 santo. Digo ao Cordeiro que foi morto, santo, 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 santo. Amém. Jesus, Jesus, maravilhado, escaseado, eu vim ao ouvir teu nome. Amém. 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 Amém.